Música Fala galera, tranquilidade total Fala galera, tranquilidade total Fala galera, tranquilidade total Fala galera, vamos rolar, vamos pegar essa m**** Sua piranha Sua piranha Sua piranha Sua piranha Sua piranha Aaaaah, caminhonete não anda Vai, vai, vai Ai meu Deus, vamos ver Oh, isso não é maluco, cara Riscos, homem Você sabe, na frente da rua? Mano, temos que se acertar pelo cabelo, caralho Sim, sou um s**** a s****r Com um c****r Meu Deus do céu, cara Que caminhonete horrível Nossa, que dor Faz licença Obrigado Puta que pariu não, pra mim pegar esse cara nessa caminhoneta Fala sério, só depois de amanhã, viu brother Só depois de amanhã Tô vendo que vai ser mais uma missão falha Tô vendo que eu vou ter que cometer suicídio Que que você tá fazendo, seu filho da puta Ah, já era Ah, beleza, nossa, entendi Era pra mim perder o cara de fato, né Vamos lá, vamos chegar até o cânion Pô, é complicado, né velho O cara me dá uma carroça dessa aqui Pede pra mim perseguir um cara, porra, não fode É por esse caminho, obrigado, mano Eu vim no GPS Você deixou esse carro, veja lá Um pequeno príncipe lá, olha Oh, p***, o Cole tá fazendo tudo bem por ele Ei, c****** Você caiu antes de nós podermos arrumar a nossa matéria Michael, o que? Você tem a mal ideia, cara There's a winch Talvez eu deveria vir lá e praticar minha mão de trás Na sua face Oh, bud, sua energia negativa está realmente me dando Oh, eu espero que isso, bud Você tem a mal ideia, cara Uou, c*** Caralho, galera Eu achei que era a filha dele e tava de boa Mas a mulher, mano Sério Sobe lá e faz a boa, meu querido Nossa senhora Nossa senhora Puxa o trem Puxa a fundo, parceiro Eu sou desculpa agora Ele já não estava pronto Vamos lá Acelera Pisa fundo, parceiro Deixa comigo Agora vai Aparentemente eu só tenho que acelerar Eu queria dar ré e dar um tranco Nossa Sangue de Jesus sem poder Que loucura, galera Meu Deus do céu Bom, vai com tudo Nossa, mano Come minha mulher, filho da puta Come Eu sou extremamente contra esse tipo de coisa Eu comi uma mulher Agora eu vou te encher de pancada Porra, sua mina tem metade da culpa disso, velho E na boa Se o cara é solteiro Ele tem a obrigação mesmo é de comer E sua mulher tem a obrigação de não aceitar ser comida É mais ou menos isso que acontece Ei, nós estávamos tentando lhe ensinar uma leitura Não me perguntar de uma leitura espécieira De uma leitura, mano Talvez você vai manter na leitura e não com a minha esposa Sim, ele não vai ter de uma casa E aí, você vai ter de uma casa E aí, você vai ter de uma casa Ei, é um serviço para a comunidade Você vai ter de uma casa O que do diabo? Isso não é minha casa Cade Oh, mano Eu não podia pagar um lugar assim Eu sou um treinador de tênis Eu peguei as bolsas para uma vida Eu estava apenas escondendo lá Dê-me um telefone Você Você é um morto A luz da luz 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 Oh, eu estou com medo, senhora Apenas me assustou Puta que parou, galera Tem gente atirando em mim E aí, o que vocês vão fazer? Tudo bem Ajuda-me a lidar com isso Aí Eu vou dar uma vez, cara Continue a caminhar Vamos lá É possível alternar entre Michael e Franklin Despiste os homens Vamos lá Vamos despistar os caras aqui, então A gente tem que vazar, cara Tô ligado, tô ligado O negócio é que eu não tô Conseguindo alternar Vamos lá Alternei like a boss Quando a gente for com o passageiro Segurei os dois para a minária E a press... Ok Beleza, vamos meter bala nesses caras Opa, acertei um neguinho ali dentro, hein Será que eu consegui acertar a roda? Não, por que eu não matou o cara, né? Eu acertei a roda Para de atinar em mim, seu filho da puta Olha isso Isso Uh Like a boss Beleza, vamos voltar pra casa Beleza, vamos voltar pra casa Você vai ficar bem Eu quero dizer, o seu objetivo está todo o lugar, mas você foi uma ajuda Ah, obrigado Eu acho Ei, não se torne a defesa Vá para uma avançada, trabalhe com o seu objetivo Você vai fazer bem A precisão com armas, a capacidade máxima de munição, a velocidade de recarregamento e o movimento na mira melhora à medida que a estatística do tiro aumenta Beleza Mano, eu sou cool Opa Eu sou cool, cara Eu quero dizer você, mentalmente A estatística de tiro aumentará quando acertar inimigos Ele é ver as mais rapidamente frequentando estande de tiro ou acertando tiros nas cabeças Entendi Passar aqui like a boss O louco, mano Eu sou cool Eu sou cool, cara Eu sou cool, cara Eu sou cool Eu sou cool Ah, desculpa Dois quilômetros e tal Muito longo O que você quer? O que você quer? Você quer? Você quer ir? Você quer ir? Você está sentindo no meu arco? Fica isso. Eu sou melhor do que isso. Verdade, Skippy, homie. Todo esse conhecimento lá lá, está comendo e morrendo, garoto. Se você não passar essa coisa, vai embora, homie. Eu acho que você sabe alguma coisa. Você não acreditaria na coisa que eu conheço. Sim? Você está tomando alguns golpes? Havia uma vez... Que coisa? Não, não. Eu também poderia te dizer alguma coisa. Sim, como o que? A cidade em que eu nasci e cresci. Agora, pensei sobre isso. Sim, faça isso, cara. Isso poderia ser legal. Ei, obrigada pela ajuda hoje hoje, garoto. Eu não tinha ideia de que ia ficar tão calor. Caralho, puxando as casas na ilha? O show tem um jeito estranho de conversar com as pessoas. Sim, bem, eu pensei que eu estava passando com tudo isso. Eu não sei o que o diabo está acontecendo. Oh, caralho. Eu acho que vamos descobrir. Você conhece quem eu sou? Você conhece quem eu sou? Você conhece quem eu sou? Você? Você? Eu acho que sim. Eu sei quem você é. Eu sei onde você vive. Quem você é? Eu sou Franklin. Licença. Agora, Franklin. Talvez, ajuda o Sr. De Santa aqui. Quem eu sou? Eu acho que Martin Madrazo. Boa cara. Agora, talvez, dê ele um pouco de conhecimento. Dê ele um pouco de conhecimento. O Sr. Madrazo... O Sr. Madrazo é um negócio legítimo. Quem foi acusado de... ...in a gangue mexicana-americana e um narcótico. Mas as cargas foram desculpadas... ...por que os witnesses virem... ...seu que eles virem... ...missar. Agora... ...Michael... ... eu tenho uma pergunta para você. Você tirou uma arquitetura, significante, modernista... ...missão de casa de Vindos? Eu pensava que o proprietário estava atacando a minha esposa. Bem, isso era uma casa estranha para um treinador de futebol. Eu acho que isso era bem... ...Claramente. Bem... Bem... Natalya vai precisar de um hotel... ... enquanto você financiar o reino. ...Você? Claro. Bom. E eu estou acusando aqui... ...que o reino vai estar em algum lugar... ...de 2,5 milhões de reais. Claro. Great. Isso é legal. Você é eu? Nunca é melhor. Então, o que nome? Parece que eu vou ter que... ...postar a minha retiração. F***. Ah, cara. Eu estou mortgadado até os olhos. Olha, eu só sei uma maneira de fazer dinheiro. Eu vou ter que... ... dar um amigo velho... ...Lester. Eu acho que ele está em uma cidade em algum lugar. Eu vou ter que escutá-lo. Só dê-me um pouco de tempo, ok? Ok, Goa. F***. 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 F**. Quem está perguntando? Quem está perguntando? Você é um maluco cagoso. Mesmo para um homem morto, Michael. Uh, você não soa bem, amigo. Hum, tactful and charming, até mesmo com a morte. Vem me ver, meu amigo. Eu vivo em Los Santos, como você, Marietta Heights. Uou, uou, espera. Ei, como você... Olá? Algumas pessoas têm todo o dinheiro nas casas. Os restos, nós apenas pôs o seu a**. E aí, galera, beleza? Está todo mundo bem? Alerta, sim. O que foi, rapaz? O que foi, rapaz? O que é, seu vagabundo? Toma na bunda! Vem cá! Toma na bunda! Vem cá! Toma na bunda! Toma na bunda! Toma essa, seu noob! Ai, quanta maldade nesse meu coração! Que loucura! Mas, pessoal, o vídeo mais curto hoje. Espero que todo mundo tenha gostado. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Fiquem com Deus, claro! Quer acreditar nele? E, por gentileza, vamos tomar um banho aqui. Opa, chamando. Doc! Ei! Michael! Estou procurando meu alcançamento e não vejo seu nome. Sim, bem, eu sou mais um cara de walk-in, Doc. Você sabe disso. Walk-ins são mais caros, mas eu sempre estou feliz em me acomodar. Claro! Você me acomodará, mas eu tenho dinheiro em meu pocket, certo? Ei! Estou de uma maneira ruim, Doc. Eu posso vir logo logo. Agora, Michael, pode consultar o Dr. Freeland... Ai! Beleza! Como ia falando, pessoal, eu vou parando o vídeo por aqui. Espero que todo mundo tenha gostado. Espero que você também visite a GameFan. Lá está com o preço de jogos... Cara, é absurdo, assim. É inacreditável. Mas, enfim, pessoal. É isso. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Fiquem com Deus, claro! Quem acreditar nele? E, por gentileza, não deixe de avaliar o comentário e adicionar os favoritos que realmente gostou. Isso vai ajudar demais na divulgação do vídeo e do canal. Belezinha, pessoal? Então é isso. Valeu!